Oi, pessoal! Hora de falar a respeito dos destaques no Instagram, aquela estratégia para você que quer ter resultados. Vamos entender isso melhor? Então vem comigo e se joga! Só que antes da gente começar, tem convite muito especial. Clique em se inscreva para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu compartilho por aqui, porque é grátis, não tem glúten e faz super bem. Os destaques são aquelas bolinhas que aparecem logo após a sua bio. Eles vão derivar dos seus stories, aquele formato de conteúdo que vai acabar se tornando obsoleto, vai sair e desaparecer em 24 horas. E a gente sabe que 43% dos usuários do Instagram querem que marcas e profissionais façam mais stories. Eles gostam de acompanhar esse tipo de conteúdo. A tolerância do brasileiro para ficar acompanhando os stories varia entre 10 e 20 na sequência. Olha só como o Brasil tem esse apetite voraz por stories e como é um formato super negligenciado. Só que quem aqui está produzindo conteúdo com estratégia para o Instagram, para as marcas, para os profissionais, para os negócios que querem ter resultados, sabem que muitas vezes a gente acaba perdendo esse conteúdo. Então os destaques já vão servir para isso, para tornar algo que é extremamente efêmero, muito rápido, em algo perene. Mas tem mais uma estratégia que é muito importante que fique no nosso radar. Os destaques vão funcionar como uma verdadeira vitrine para o nosso negócio. Isso porque eles estão logo após a bio. A bio eu tenho vários conteúdos explicando para vocês, trazendo modelos do que inserir nesse local, que é um cartão de visitas. Abaixo começa a vitrine. Os destaques são muito vistos e são muito importantes para a sua estratégia e para você que quer ter resultados. Para facilitar a vida de todo mundo, eu fiz uma seleção dos destaques que são obrigatórios. Eu vou comentar aqui as diferenças e particularidades conforme o modelo do seu negócio. Camila, eu sou profissional liberal, eu vendo produto, eu tenho um negócio local, uma loja, por exemplo, a gente vai fazer pequenos ajustes. Então vem comigo! Primeiro destaque obrigatório no Instagram. Comece por aqui, conheça, entenda. É um momento de você ir mais fundo com quem acabou de chegar no seu perfil. É uma oportunidade de fazer uma apresentação. Você vai iniciar falando um pouco da sua história, se apresentando, mostra a equipe, fala os pontos altos da sua trajetória, traz também um pouquinho mais de contexto sobre os seus diferenciais, aquilo que te torna melhor do que a concorrência, aquele valor percebido. E você já pode caminhar para um fechamento, aquele momento de convidar a pessoa a te mandar uma mensagem direta, ou então deixar um telefone de WhatsApp, pode ser inclusive um link, já que a gente tem essa possibilidade nos Stories, e que vai fazer com que quem já está pronto entre em contato direto com você. Caso você não tenha essa possibilidade, convide essa pessoa para seguir com você e conhecer outros destaques do seu negócio. Para vocês terem uma ideia de como esse destaque comece por aqui, engaja e retém, no meu perfil eu tenho uma sequência de 40 Stories, e a retenção mais alta, histórica, dentro do meu Instagram. As pessoas ficam até o final acompanhando todo esse conteúdo que intercala imagens do passado, vídeos do presente, a minha fala, a minha trajetória, e aquela caixinha de perguntas que eu deixei, ela tem sempre novos questionamentos. Olha como é que é importante fazer essa verdadeira boas-vindas para os seus novos seguidores, ou para aquelas pessoas que já te acompanham e vão adorar saber a sua história. A gente não compra de quem a gente não confia, e o primeiro passo para estabelecer confiança é te conhecer melhor. Então se joga que é sucesso! O seu próximo destaque também é uma excelente oportunidade. Ele é ideal para aqueles que têm negócios físicos e locais, por exemplo, uma loja. Mas se você tem um escritório porque você presta serviço, ou até mesmo se você for uma indústria, uma empresa, se você tiver um ambiente legal de trabalho, já está valendo a oportunidade de trazer essa experiência que tem toda a característica do presencial. É um tour, mas ele está acontecendo pelo celular. Eu já fiz tour da minha sala comercial, é um modelinho super simples, celular na mão, começa abrindo a porta e simplesmente vai passando pelos ambientes. Você não precisa falar, você não precisa nem botar nenhum tipo de texto. Você vai simplesmente apresentar o seu ambiente. Olha só que credibilidade! Olha só como você está trazendo a pessoa que acabou de chegar para mais perto e também para mais fundo daquilo que você faz. É uma verdadeira imersão! Se você quer melhorar ainda mais esse destaque, lembre-se de incluir nesse tour diferenciais como estacionamento, lembra de mostrar aquele cantinho do cafezinho, quais são aqueles pontos altos da experiência que você promove no seu ambiente. Mostra isso com cuidado e volta a reforçar endereço, telefone, WhatsApp e aquele convite para quer viver isso aqui presencialmente? Agende a sua visita e aí vai depender do seu negócio. Mas pode sim incluir esses pontos porque dá super certo! O próximo destaque é maravilhoso para quem vende produto. Você tem que diferenciar e trazer esse momento do seu cliente poder conhecer melhor as suas linhas. Aqui vai variar muito conforme o seu mix. Para alguns pode ser uma coisa super geral, para outros que têm muitos produtos vai ter que dividir. Eu vou trazer aqui exemplos que dão certo aqui na prática. Novidades, promoções, os mais vendidos, aqueles produtos que você tem numa linha especial, a forma como você vai dividir, pode ser que seja necessário mais do que um destaque, mas tem que falar do seu produto. Vale novamente usar aquele modelinho de trazer o celular filmando o produto mesmo e destacando o contexto. Quais são as principais particularidades, os diferenciais? Olha para quem vende roupa, não pega simplesmente faz uma foto, inclui o look, mas fala a respeito do material, do caimento, da ocasião que a pessoa vai poder utilizar essa roupa. Vai mais fundo e lembra de mostrar. Essa é uma verdadeira vitrine, então se você vende produto, a divisão, ela vai depender do seu negócio, mas mostrar é obrigatório. E se você vende serviço, você também precisa de um destaque apresentando o que você faz, como você faz. Aqui vale um vídeo seu, justamente porque na prestação de serviço, diferente do produto, a relação entre o cliente e o prestador é muito próxima, é sobre você. O marketing pessoal é muito importante, então dê dica do destaque de produto, trazendo o protagonismo para o produto não precisa nem aparecer, mas já no caso do prestador faz diferença. Não fica com vergonha e realmente se apresente no vídeo. Faça explicações e complemente isso com imagens, com fotos, com textos, explicando pontos de atenção, você pode trazer exemplos, pode mostrar os bastidores, aquela história de, olha só, eu produzo móveis sob medida, mas está aqui a minha produção. E aí você já destaca a matéria-prima, a sua equipe, um diferencial. Mas trazer essa narrativa faz toda a diferença para os seus resultados. Agora aquele destaque que só funciona para quem quer vender. Você tem que trazer os seus clientes, especialmente depoimentos. Dentro da minha atuação, eu sou consultora de marketing, também tenho treinamentos, trazer essa prova social de quais são as empresas que são atendidas pela minha empresa de consultoria, e quais são os feedbacks dos meus alunos. Gente, faz muita diferença, porque a pessoa que acabou de chegar, ela está caminhando pela narrativa do seu negócio, ela quer entender o que você faz. E a partir do momento que você traz a opinião e a percepção de terceiros, você não está mais fazendo propaganda, você está fazendo boca a boca, você está mostrando o que outras pessoas falam de você. Vale pegar print do WhatsApp, vale esconder, isso já é um conteúdo que você está botando nos seus Stories, e que você vai criar um destaque especial para ele. Justamente porque se eu sou uma imobiliária, e eu olho que ali tem uma imobiliária sendo atendida, eu vou me identificar, eu vou falar, poxa, esse profissional, esse prestador de serviço, essa empresa é para mim. Então, poxa, se eu gosto de moda feminina, eu vejo opinião de uma outra mulher que gosta de moda feminina, eu vou me identificar. Isso vai ser muito importante. Depoimentos, mostrar os clientes, as opiniões sinceras, é uma estratégia atemporal e que funciona sempre. Outro destaque obrigatório, dúvidas frequentes. Além dele poupar o seu tempo, porque ele vai fazer um verdadeiro suporte aos seus seguidores, e também a quem está chegando, que é novo no seu perfil, você vai conseguir já quebrar algumas objeções. Então vamos botar aqui um exemplo que você é um e-commerce. A pessoa está assim, mas será que é confiável? E aí você já responde a respeito de troca, de uma política diferenciada, de um jeito de receber o seu pedido. Você está ali trazendo ainda mais fundo os seus diferenciais, e você está mostrando que você está presente, que as redes sociais são canais de relacionamento, que você se preocupa com a experiência do seu cliente. Olha só! Um destaque de perguntas frequentes cumpre todos esses papéis. Por isso que ele é tão importante, porque ele comunica mais atributos do que simplesmente a resposta. Ele fala sobre envolvimento, sobre experiência, e também sobre a preocupação que você tem com o seu cliente. Então vamos lá, faz uma listinha, reúne as principais dúvidas e responde todas. Aqui a minha dica é que você não utilize somente vídeos. O texto vai facilitar a vida do seu cliente, porque ele pode dar print, e você consegue colocar muito mais informação em texto do que falando. Ali na hora de explicar, 15 segundos voa, mas num texto você consegue colocar um monte de informação nos Stories. Aqui nas dúvidas frequentes, vale novamente fazer o convite. Ficou com alguma dúvida? Manda uma direct message, uma mensagem direta, responde aqui. Ou então está aqui o WhatsApp, está aqui nossos telefones. Tudo isso vai facilitar o seu suporte e a experiência do seu cliente também. Além dos destaques obrigatórios, vale também uma análise mais minuciosa e aprofundada do seu modelo de negócio, das particularidades da sua atuação profissional. Isso porque nós ainda temos espaço nessa vitrine para você falar a respeito de prêmios, certificações, de cursos, de novos projetos, de novas áreas de atuação, de repente de uma conversa com seus seguidores, alguma coisa que é específico do seu negócio, que vale estar aqui para além desses destaques que são obrigatórios ou aqueles que são grandes oportunidades. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e agora o desafio está feito. Bora botar a mão na massa! Um super beijo, até a próxima!